Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu queria fazer um review de um produto que nós estamos entregando para um cliente nosso. Foi um projeto bem especial. Essa lente a gente já vendeu para vários clientes, só que o interessante foi aqui, que ele acabou escolhendo uma armação e a lente também da ZEISS. Olha que legal, a armação vem em uma caixinha, um estojinho bem compacto, bem leve, imantado, protege super legal, armação em titânio, muito bacana, uma peça muito leve, ficou um conjunto bem legal. Essa lente é uma superb, é uma lente bem interessante para quem quer ter um óculos só, para ter para usar no computador e ter no seu dia a dia. No caso dele, ele tem miopia, que é uma falta de visão para longe, e tem a presbiopia, com uma adição de 1,5. Ficou um óculos muito leve, bem bacana. E olha só que legal, acompanha garantia das lentes, vem mais um lencinho tradicional, normal, garantia que vem toda digitalizada da própria ZEISS, comprovando a qualidade. Aqui vem lens wipes, que é para fazer a limpeza das lentes, que é aquele lencinho especial da ZEISS. E aqui tem mais um certificado de garantia do produto da armação. E eu vou aproveitar e mostrar como é que funciona o lencinho da ZEISS. Então a gente abre aqui, para fazer o uso, para limpar a lente. A gente tira aqui o lencinho descartável específico da ZEISS. Aproveita todo o líquido que tem aqui na lente. Então esfrega bem, aproveita bem o líquido que tem aqui. Aí você abre esse lencinho, que é muito bom. Aí você seca, tira toda a gordura, fica com potencial antibassante. Bem legal. Gostou desse projeto desenvolvido por um cliente nosso? Legal, né? Eu sou Eduardo Hortolan, responsável do Tecpato Curitiba. Estamos em dois endereços em Cascavel. Na rua Rio Grande do Sul, 928 e no Calçadão do Brasil, ao lado da Rachvelo. Valeu, grande abraço. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos, marque com seus amigos, comente aí. Até mais! Legenda Adriana Zanotto